Salve, salve, beijos! Começando mais um vídeo pra vocês. E, gente, este vídeo que começa hoje é muito especial, porque vlog vocês já amam, mas hoje começa oficialmente o especial NP, que quem me acompanha nas redes já sabe que esse mês teremos o especial NP, que é o quê? Teremos vídeos esse mês inteiro, de segunda a sexta. Então, cinco vídeos por semana, é só vir aqui no canal de segunda a sexta que vocês vão ver videozinhos, entendeu? Vai ter muito conteúdo legal, conteúdo que eu nunca trouxe aqui pro canal. Vou trazer muita coisa que vocês pedem bastante. E os vídeos de sempre que eu trago, mas que vocês gostam, tipo, se arrume comigo, o meu pro rolê, vlog, playlist, essas coisas também vai ter, mas também vai ter vídeos exclusivos e também vai ter vídeos que serão collabs com outros youtubers maravilhosos. Então, esse mês vai ser muito legal. É só ver no canal de segunda a sexta, ao meio-dia, que vai ter vídeo novo, entendeu? Então, eu conto com vocês pra deixarem muitos, muitos likes em todos os vídeos pra que eles tenham um engajamento legal, pra que vocês recebam a notificação e também se inscrever no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo e comentar em todos os vídeos pra eu deixar um coraçãozinho que vocês já sabem. E no vlog passado, eu pedi a ajuda de vocês pra escolher o título do vlog e muita gente comentou, foi muito legal que vocês participaram. Tinha uns comentários muito, muito engraçados, vocês são muito criativos, mas o que eu achei, assim, que mais se encaixou com aquela ideia daquele vlog foi o da Bruna Rafaela, vou deixar o comentário dela aí. Ela não deixou o Insta, mas Bruna, um beijo, muito obrigada por participar. E, gente, eu vou tentar sempre trazer essas coisas pra gente se divertir junto, pra vocês participarem de tudo do canal também, entendeu? Então, é isso, espero que vocês tenham curtido e vamos começar com este vlog. Salve, beijo! Começando mais um vlog, era mesmo! Cadê o time aí que curte vlog, entendeu? E, gente, eu estou aqui no carro do Thiago esperando ele sair do trabalho. Olha o meu cabelo. Esperando ele sair do trabalho, ele sai seis horas, mas ele foi, ele decidiu resolver um negócio que ele teria que resolver só na segunda, porque ele não sabe como vai ser segunda-feira, porque, gente, tá tendo greve de tudo agora. Começou com os caminhoneiros, agora a van escolar tá parando, o Zuber tá parando, gente. Pelo amor de Deus, não brinca com o meu Zuber, entendeu? Mas, assim, eu já vou deixar claro que eu sou totalmente a favor da greve. E é isso mesmo. Vai ficar sem gasosa, geral, e é isso, entendeu? Fazer o quê? O BR tá osso. Mas, então, eu estou aqui no carro esperando ele. E aí, depois, a gente vai pra Gru. E eu não sei mais o que vai acontecer esse fim de semana. Vai ser uma surpresa até pra mim, porque a gente não programou nada. Eu peguei uma menina ali na rua. Olha isso. É o nosso, 06? Eita, mas já, né? Olha isso daqui. Nossa mendiga. Gente, a gente veio no MAC e é sexta-feira, de noite, e não tem fila no MAC. Não tem gente no MAC. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que o apocalipse zumbi vai rolar. E, ó, hoje o lanche do dia é quarteirão, oito doll, oito doll, pesado. O que eu tô fazendo, Thiago? Tô fazendo um duplo quarteirão. E eu pedi pra acrescentar cheddar no meu quarteirão. Aí eu abro ele, põe o cheddar com a batata, depois eu fecho e como o quarteirão normal. Fica outra dica aí pra vocês. E aí você pode comer um pão com pão e depois comer um duplo quarteirão por R$16. Pão não, pão com queijo. Respeita. Não tem queijo. Não? Tirando aquele cochilinho antes de sair. Estou. Agora estamos indo ali num barzinho. Barzinho? É barzinho ali? Eu não sei o que que é, na real. É o bar do Scooby. A gente vai fazer uma despedida. Pra amiga de infância do Thiago, que vai morar em Porto Alegre. Porto Alegre. Que fica aonde, Nicole? No sul. No rolezinho bem suave, ó. Tem até soralte. Começando com a cervejinha. Daqui a pouco o contato tá andando o farolchê, que vocês sabem. Vem. 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 Esse bigodudo. Gente. Eu te amo Você é mentira Não, não é o meu desejo Eu te quero Bom dia pra quem acabou de acordar Olha como minha cara tá amassada Gente, eu tô com tipo de 30 mil blusas E eu sou uma ótima amiga A minha amiga Mirraela, aquela que vocês viram no cinema Vai num evento hoje E ela queria uma roupa emprestada E eu trouxe tipo Uns 5 conjuntinhos É, 4 conjuntinhos e um vestido Pra ela provar e escolher Então assim, quando vocês ficam me perguntando Calma que eu vejo uma passada Quando vocês me perguntam Ai, o que você faz com tanta roupa que você recebe Gente, eu empresto Eu empresto Minha mãe usa comigo todas Minha irmã agora tá começando a pegar também Ai, todo mundo usa Ela tá me filmando Olha como ela é Olha isso aqui Não, fala assim Não tem amiga melhor E eu tô horrível Não está Você tá uma gracinha Gente do céu Que sábado da preguiça O Tiago acabou de levantar Ai, que preguicinha O avô do Tiago vai fazer o almoço pra gente hoje E gente Ontem a gente saiu com um amigo nosso Que estava com o Judite E esse meu olho, ele acordou assim Se eu pegar o Judite, eu vou ficar boladíssima Bom dia, galera Ó Hoje são Agora é uma e dois Estou eu aqui deitado na cama Junto com a Nicole Prazer Amor, eu tô achando que eu peguei com o Judite Esse meu olho acordou todo remelado E tá vendo que ele tá com cor diferente, doutor? Tô, talvez você tenha pego Fuck Continue, desculpa Espero que eu não tenha pego Bom, a vida é assim, né? O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem É o momento que eu tô andando Com a meia branca do Thiago no chão Talvez ele reclame Acho que ele vai fazer um draminha Mas sem problemas O almoço tá pronto Mas a gente vai na missão do refrigerante Nossa, Tiago, vai logo Almoço time Ela concorda comigo A melhor coisa Ó Uma na astralia Hora de partir E a gente Sempre com Aquela sacola de blogueira Entendeu? Remendada Pra poder deixar as roupas Depois sou eu Que pareço um mendigo, né, Maurício? Depois sou eu Tiago, olha aqui E ele é aqueles mendigos Sabe aqueles mendigos Que é meio doido das ideias? Que é tipo aquele Que fica falando sozinho É esse mesmo Não, Juana É isso, Juana Bom, vocês sabem que aqui Só vive perigosamente, né? Olha isso O tanque está na reserva Tá, amores? Mas na reserva eu tô tranquilo Mas aí a gente vai pra Osasco E o Thiago depois tem que voltar pra Guarujas Pois é São 80 quilômetros com a reserva O carro precisa fazer 10 quilômetros por litro Porque senão vai dar bom E na quinta-feira Foi o dia que começou a dar o BO de verdade A gente chegou aqui em Guarulhos Aí o Thiago já correu, pegou o carro e foi no posto aqui na rua dele A gente ficou quanto tempo pra colocar gasolina, Thiago? Duas horas na fila Duas horas na fila E o cara do posto falou que 10 horas ele ia fechar E aí tipo, a gente entrou 10 horas Tipo, deu 10 horas e ele começou a puxar a corrente E a gente conseguiu entrar Tipo, os carros tudo começou a se enfiar dentro do posto E aí o Thiago colocou gasolina pódium Que isso não acontece nunca A gasolina pódium vai fazer com que esse tanque renda, entendeu? Porque normalmente a gente vive a base do álcool, entendeu? Porque nós somos ricos e milionários, blogueiros, não é mesmo? A gente não tem esse negócio de economia não Aqui é só gasolina pódium, filhão Fora do normal Você quer ostentação, parça? Pra mim isso aqui é ostentação Andar com dois galões de água Ah, você não vai beber Não, 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 não Para de porquice Gente Olha O trânsito que causou aqui Tipo, aqui não é pra ter trânsito Mas está sendo um trânsito causado O posto é muito pra frente Mas olha aonde está a fila já De carro pra abastecer Aí a gente entrou no Waze pra ver Tipo, alguém colocou a notificação lá Falando que está abastecendo com etanol E tipo, meu O posto está muito longe ainda Mas já tem gente na fila aqui E o pior é que é o seguinte Não sei, quem não dirige talvez não saiba Quanto mais devagar você anda Mais gasolina você gasta Então aquela missão de ir pra Osasco E voltar pra Guarulhos Ficou mais difícil Eu vim até aqui a 100 por hora Só que agora, essa porra aqui Ai meu Deus do céu Cheguei em casa Minha mãe pediu pra eu chamar a mamãe pra ir jantar Olha, eu ia atrás de você mesma O que foi? Vamos comer? Comer? É Tá, eu tenho que avisar a Júlia Olha o que eu comprei E o que é isso? É um de um anime Certo Jantinha de sábado Feito pela mamãe Saladinha Caras de panela Arroz e feijão E Estou roubando Umas batatinhas Cozidas e fritas Night-night Jogando um god Daquele jeito Não tava frio aqui? Não Na luta pra zerar esse jogo Gente, a gente não tem jeito, meus queridos Não temos jeito A gente tava suave em casa Jantamos em família Estávamos jogando um god Queria zerar hoje A gente ia zerar hoje Ou não E aí Nosso amigo chamou a gente pro rolê Então a gente vai Nicole tá julgando Que a gente trouxe o meu celular Que eu tava sem bateria E ela tá falando que minha câmera é ruim Gente Se vocês querem passear Vocês podem pegar uma chamada trem Ainda tá tendo Porque tá tendo E como eu não tenho mais gasolina Pra ir pra Guarulhos Que tá definida Vai ter que ir embora de trem Eu vou embora de trem Vou direto segunda-feira pro trabalho Eu não vou Eu vou dormir com você amanhã Posso? Pode Show Eu vou abrir aqui Vou abrir aqui No outro Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Meu Deus Creme MTV, cola aqui. Morning! Com a mesma roupa de ontem. Oi, fala que... Mas eu juro que eu sou limpinha. Ah, com a mesma roupa de ontem. E foi legal a festa ontem, Nicole? Conta aí. Foi divertida, era uma mansão gigantesca, mas como tava muito escura, eu não consegui filmar. Ainda mais que o celular do Chagamabossa, né? Mas, então, é isso. E estamos indo pra casa agora almoçar aqui, meu Deus! Não sei. Gente, o Thiago não tem senso de direção. Eu tenho que explicar pra ele o caminho um milhão de vezes. Escuta o cheiro. Esse carro tá esquisito. Gente, eu não tô entendendo nada. Domingo, duas horas da tarde, isso aqui. Tá, tipo, trânsito. Tá todo mundo indo pra casa da avó. E olha isso, não tem um carro. Parece oito horas da manhã, mas são duas horas da tarde. Tá nem andando pra casa da avó, gente. Só de bike. Olha o dogzinho. Olha a princesa, Jesus. Olha essa cinturinha. Esse é o pai da senhorita, a dona do canal do Pelo Prazer. Nina! Nina! Olha essa roupinha. Nina! Quero jogador da flor, mas quero mesmo. Hoje aqui em casa uma espécie de churrasquinho, farofinho. Esqueci o nome daquele negócio. Esqueci mesmo. Arroz. Domingo. Domingo. Estou com mais um dia na luta para zerar o gote. Domingo. E aí, Tiago? Está feliz que você terminou o jogo? Terminou assim, né? Terminou a história. Zerei a campanha. Exatamente. Terminei a história. Agora tem tipo... Coisas para explorar. É, para fazer. Mas eu fico feliz. Sim. Eu zerei todos os God of War que já foram lançados até hoje. Até o Ascension de PSP. Vamos aqui no estúdio da Alma Geral. Pra começar a semana bem, entendeu? Vou começar a semana topíssimos. Olha o tanto de roupa que eu tenho no fim de semana. E do Thiago trabalhar. E, gente, o Thiago acabou de descobrir que amanhã ele não tem aula na faculdade. E não tem prova, por conta da Grécia. É isso. É isso. Opa, tô sem roupa. Terminamos a nossa arrumação no estúdio. Pode parecer que não, por causa das bagunças. Mas, assim, a gente fez umas mudanças, entendeu? Tipo, agora o meu micro-ondas tá aqui. E a gente trocou o sofável pra cá. E, gente, às vezes eu sei que vocês sempre dão dicas. Fala, ai, coloca quadro, troca cortina. E essas coisas vão acontecer, entendeu? Tipo, aqui vai ter quadros. A gente trocou a penteadeira e o sofá de lugar. Ai, meu Deus. Oi, amor. Tudo bem, anjo? Ai, aqui a gente começou a colocar umas decoraçõezinhas. A penteadeira agora está aqui. Oi, eu. Você não quis aparecer? Ah, eu posso? E oi, Thiago. E aqui as bagunças das nossas roupas. Bagunça de coisa que eu vou ficar pra gravar amanhã. Então, é isso, basicamente. Bora, uma pizzinha de meia. Almoço no fitness. Almoço não é janta, né? Perdão. Bom dia. Acordamos cedo. Um milagre. Porque o Thiago vai me ajudar a gravar um vídeo de cabelo. Que normalmente dá mais trabalho. Então, eu preciso de ajuda. E a gente está indo tomar café da manhã na segunda juntos. Que felicidade. Que amor. Eu estava super atento com a greve. Ó, café da manhã é o quê? Pão com salame e pão com mortadela. Sete dólares. Pão com salame e sete dólares. Vamos tomar café da manhã com a namorada na segunda-feira. Não tem preço. Hora de dar tchau pro meu amor. Olha como ele é uma coisa linda de social. Tchau, amor. Tchau. Tchau, lindinho. Acabei de terminar de gravar o vídeo que eu vou liberar pra vocês. Que é dando meus cinco passos, assim, segredinhos de como eu tenho esse cabelo lisão dentro de casa. Cabelo de salão em casa. Agora, o que eu vou fazer é arrumar essa bagunça. Eu preciso levar essas roupas pra casa, senhor. Eu deixo muita bagunça no estúdio. E aí, eu vou pra casa almoçar. E aí, já tenho que editar o vídeo. Porque essa é a vida, como vocês gostam que eu falo, de uma blogueirinha. Bom, bem, então foi isso. Obrigada por assistir o vlog até o final. E eu já peço pra vocês deixarem muito like, se inscrever no canal e deixar um comentário. E, gente, especial NP começou. Está aberta a saga, o mês de vídeos maravilhosos. Então, assim, se preparem. Música